Iniciando aqui, pessoal, a quinta bataria de ordem da festa do leite do Parque Stefano e Vitória, povoado Caraíbas, na cidade de Pedra, Pernambuco. Essa é a vaca que está em primeiro lugar, pessoal, na festa. Está na disputa de primeiro lugar. Tratador Paulão. E o pastor é locutor também, viu? Depois tem que fazer uma locução com ele aí. Olha, pessoal, ela produziu ontem 63,4 kg. Para quem me pergunta, pessoal, o leite é pesado na balança, por isso fala-se quilos. Se for ver em litros, não tem festa que termina, não. Vou mediar ali atrás. Muita gente pergunta aí no vídeo, por que quilos? Porque é pesado o leite. Para lavar o boi. Vamos lá. Mostra lá qual é, hein? Olha aí, pessoal, vai ajudar a gente. Deixa eu mostrar a vaca aqui de Berquinho da Pedra. O Berquinho está orando ali, pessoal, para... Beleza? Para a vaca produzir mais leite. Essa é a quinta bateria, quinta etapa das ordens. E agora da manhã, nós estamos na terceira ordem oficial da festa. Logo mais, às 18 horas, a quarta ordem oficial. Dona Tamires. Mais uma vaca aqui. Fala, Popó. E quem é essa vaca, Popó? Netinho. Netinho da Pedra. Santa Maria. Fazenda Santa Maria. Ela produziu quanto ontem na segunda ordem? 31. Do sábado total? 61. 61. 61 quilos. Olha, pessoal, 61 quilos e 400. Ela é uma das que está na disputa. Se não me engano, ela está em terceiro lugar. Primeiro lugar é aquela ali. Essa daqui que é a vaca Sorte Grande, de Linderlânio, de Chimbica, como todo mundo conhece aqui. Olha, o Oscar já finalizou. O Oscar já finalizou a ordem da vaca dele. Aqui a ordem é manual, pessoal. Está aí seu Val, passando o rodo para aumentar a pesagem. Faz, 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 pessoal. O pessoal chama passar o rodo, é limpar o balde para aumentar a pesagem do leio. Mostrando aqui, pessoal, mais tudo bom? Trabalhador aí da fazenda Zé Zanda, colaborador. Está aqui, olha. Mais um de Holanda. O senhor sabe quanto ela produziu ontem? É só com o Joéz. Ela produziu quanto ontem, Joéz? Ao todo. 60 quilos. A pessoa é uma média de 60 quilos. Está aqui a vaca do Seu Careca. Seu Careca que é um dos organizadores, né? É um dos organizadores da festa, pessoal. Olha aí, pessoal. Primeiro o Careca que eu conheço que tem muito cabelo. Mostra aí, Careca. E o apelido dele é Careca, mas é um apelido de infância, né? É uma resenha, só o apelido. Como é seu nome mesmo? Celso. Celso? É. Beleza. Finalizou a ordem, pessoal? Cobre-se. Vai murchinho. Essa aqui finalizou a ordem também. Girolanda. Vamos mostrar outra ali, hein? Ó, pessoal. Mais uma vaca aqui. Essa daqui é de propriedade de Nemilson. Nemilson é daqui da pedra. Irmão do amigo João Maria lá de Ati. Um abraço, João Maria. E família. Aos filhos, a todos aí da Fazenda Santa Luzia. Nemilson usa nossos produtos, pessoal. Nossos amigos aí, nosso cliente. Mostrando a ordem aqui, pessoal, da vaca Esperança, propriedade do seu Lázaro. E aí, tudo bom? Tudo bom. Ele tá só de olho no tambor do leite ali, ó. Ali, você anda pra mim produzir mais. Ela deu quantos quilos ontem, no total? Então, 56 quilos, né? Se eu não me engano. 55. 55 quilos. De média. Beleza. Olha aí, pessoal. 55 quilos de leite. Ó, pessoal, a ordem da mecânica, como é que funciona. Esse aqui tá sem a proteção, dá pra vocês verem. Aqui é um motor que faz essa máquina aqui girar. Essa máquina aqui é a bomba de vácuo. Ela tem um cano de escape que puxa o ar. Na verdade, joga o ar. Ela cria um vácuo aqui dentro, ó. E entra aqui na máquina, vira e sai por aqui o ar. E nisso faz puxar o leite. Eu peço a vocês que ainda não são inscritos, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Canal Thiago Góes. Clica aí em inscrever-se. Ative o sininho de notificação. Na opção todas, de preferência. Curta e comente o vídeo, pessoal. Coloca aí o que vocês estão achando. O que é que a gente pode melhorar. Pode colocar crítica também. A gente tá aqui pra ouvir vocês. Mostrando aqui mais uma pesagem. O leite é trazido pra cá. Lacrado, ó. Aqui os lacres. Já já o pessoal vai recolher os lacres aqui, limpar tudo. Porque vai chegando e não dá tempo de organizar, não. E aí, Berquinho. Essa aí dá quanto? Essa vai faltar um pouquinho pra gente. 28 e alguma coisa. Vamos ver, vamos ver. Berquinho é tratador, pessoal. É pecuarista e tratador. Trata grandes vacas aqui. Vacas campeãs. E vamos ver se ele vai acertar aí na pesagem. Ele disse que dá 28 e alguma coisa. Perto de 29, nas palavras dele. 16,5 kg. 16,5 kg. Aí, pra quem pergunta por que não fala litros. Olha aí, pessoal. O leite é pesado. Não tem como medir o leite. Senão ia passar o dia aqui medindo. Conta da espuma também, né? Ia ter que esperar a espuma do leite baixar. Até começar a pesar. Já é uma forma mais fácil. Pesar. Olha, 16,5 kg. Quanto mais? 27. 27. 28. 28, certinho. O bicho tem base, né? Até do... É verdade. Essa é da vaca dele mesmo. Tá aqui seu Nemilson. E é isso, pessoal. Esse aqui é o vídeo da... Quinta Bataria de Ordenha. Da festa do leite do parque Stephanie Vitória. No povoado Caraíbas, em Pedra, Pernambuco. Pois é isso, pessoal. Finalizando aqui o vídeo da... Quinta Bataria de Ordenha. Aqui da festa do leite do povoado Caraíbas, em Pedra, Pernambuco. Festa organizada por Linderlânio, Careca e família. Família do pessoal aí. Se você quiser divulgar seus produtos, fazer vídeos relacionados a seus produtos, vaca de leite, gado de corte. Estamos à disposição, pessoal. Entre em contato que a gente divulga aí pra vocês. Está aqui os produtos que a gente vende, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês.